A gente segue acompanhando e segue nesse assunto também, gente, porque num evento aqui em São Paulo, o chefe da assessoria internacional da presidência, que tem muita influência na política internacional brasileira, Celso Amorim, afirmou que Lula tem conversado com os chefes de Estado do Oriente Médio, a gente tem assistido isso, acompanhado as ligações do presidente, e Amorim disse que a prioridade nessas negociações é salvar a vida das pessoas e que só depois outros aspectos serão resolvidos. O que será que ele quis dizer com outros aspectos? Vamos ver. A gente falou com muitos dos chefes de Estado, seja de países da região, seja de países que têm influência na região, e esse é o único aspecto, evidentemente, mas é o principal aspecto que é a nossa responsabilidade com o brasileiro. Agora, isso depende de negociações complexas, nós temos consciência disso, mas é preciso colocar a questão humanitária em primeiro lugar. Não só para os brasileiros, em geral, mas nós temos que cuidar especialmente dos brasileiros, como demonstramos claramente, temos demonstrado, todo dia o nosso demonstrator tem que contar. Agora, vamos esperar que haja uma compreensão de que é muito importante você ter essa prioridade humanitária. Primeiro a vida, depois dos outros aspectos. Yuri Pitta aqui comigo, Yuri estava lá de manhã acompanhando o evento. Yuri, o que exatamente o Celso Amorim quis dizer? Primeiro a vida, acho que é uma, claro, quase que uma obviedade, é o que a gente, todo mundo busca, mas com esses outros aspectos, tem uma parte ali do governo que vem sendo muito criticado por não apontar o dedo diretamente para o terrorismo do Hamas, a diplomacia brasileira agora parece ter acertado a mão. O que o Amorim estava querendo dizer ali? Raquel, pelo que o próprio embaixador falou, a preocupação com a governança do mundo, com o papel que a ONU tem a cumprir nessa crise. E isso, por que eu estou dizendo isso? Porque na abertura desse evento, ele fez a palestra de abertura, que era um evento, um fórum Brasil-África, ou seja, um outro assunto, que é muito caro, como o Celso Amorim vê o mundo político, a geopolítica, ele começou a sua fala falando do conflito e falando que considera esse um dos momentos mais graves justamente por uma inação, ele usou o termo como é possível ver a ONU inerte nesse ambiente sem conseguir aprovar a resolução. Classificou a tarefa do chanceler Mauro Vieira, ele disse, não vou chamar de uma tentativa desesperada, mas sim uma tentativa heróica de se tentar aprovar essa resolução, assunto que você e a Jussara estavam tratando. E fez um paralelo que explica muito desses outros aspectos e do multilateralismo. Quando ele compara a situação de hoje, considera ela tão ou mais grave do que, por exemplo, a que foi vivida na crise dos mísseis dos anos 60 entre Estados Unidos e a então União Soviética. Por quê? Porque, apesar, em termos de Celso Amorim, apesar da irracionalidade do risco de uma guerra nuclear, que poderia colocar a vida no planeta em xeque, havia uma certa racionalidade na negociação entre os países. Havia a chamada linha vermelha, o telefone vermelho, em que John Kennedy e Nikita Khrushchev tratavam diretamente daquela crise e conseguiram chegar a uma resolução. O que hoje Celso Amorim considera mais difícil, por haver múltiplos atores nesse debate, haver ali muita disseminação de discurso de ódio e polarização das mentes. Tudo isso em termos de Celso Amorim, que no início da fala, quando se referiu às questões humanitárias, foi muito explícito. É preciso cuidar do povo de Gaza e dos israelenses, que foram alvos de um ataque com características terroristas. Todos esses termos usados por Celso Amorim nessa abertura. Ele tem toda a razão. É um mundo muito mais complicado, né? Naquele momento você tinha dois interlocutores. Hoje o Irã, Lourival sempre ressalta isso, só atua através de interpostos, né? Seja o Hamas, o Hezbollah, enfim, não existe negociação possível, né? Yuri, muito obrigada e a gente vai falar exatamente disso, gente. E aí E aí